Música As cactáceas são plantas resistentes à seca e cada vez mais ganham novos usos. Elas podem ser usadas tanto na ornamentação quanto na alimentação animal e humana. Vamos conhecer melhor esse universo no quadro Janela Rural. Música A forma rústica e para alguns ameaçadora das cactáceas, esconde uma variedade de plantas versáteis e cuja peculiar beleza vem sendo muito apreciada pelo mercado. Além de serem plantas ornamentais, as cactáceas podem ser usadas como fonte de alimentação animal e humana. Em um cenário de aquecimento global cada vez mais intenso, trata-se de uma variedade adaptada a condições adversas. Cactáceas são plantas suculentas, que têm diferentes formas. Existem as colunares, existem as globulares, existem as pendentes, várias formas e vários tamanhos e também vários tipos de flores e flores de colorações muito atrativas. O que caracteriza uma cactácea são as presenças das areolas, que são esses pontos que ocorrem no caule da planta, porque normalmente as cactáceas não têm folhas, elas têm espinhos. E nessas areolas que caracterizam todas as cactáceas que têm areolas, são onde ocorre o desenvolvimento de gemas. Gemas que formam os espinhos, gemas que podem formar brotos e também as flores, que saem desses pontos. Porque essa estrutura aqui da cactácea, independente da forma dela, achatada, colunar ou arredondada, ela é o próprio caulo. A Embrapa Agroindústria Tropical mantém o banco de germoplasma de cactáceas nativas e exóticas, com cerca de 200 espécies. O espaço é um local privilegiado para a conservação e pesquisa sobre o uso e a diversidade dessas espécies. As cactáceas levam muito tempo para germinar e se desenvolver. A pesquisa com micropropagação realizada pela Embrapa torna esse processo mais ágil, garantindo a preservação e multiplicação das espécies. Com a clonagem, milhares de plantas podem ser obtidas a partir de um único material. Como cerca de 50% das cactáceas estão ameaçadas de extinção, a micropropagação é uma ferramenta para a preservação dessas plantas. A técnica de micropropagação ocorre fazendo uso de um meio de cultura. O meio de cultura tem uma similaridade ao solo. É algo artificial, enriquecido com macro e micronutrientes, vitaminas, açúcares. E esse processo é solidificado com um agente solidificante, no caso, o H-gel, uma substância que faça tornar tipo uma gelatina. Ali é colocado o material, ou a semente para germinar, ou um pedaço da planta. Então, dependendo da espécie, normalmente se acrescenta reguladores de crescimento, que normalmente são citocininas e oxinas, que junto, em conjunto, promovem a divisões celulares e a multiplicação, formação de novos brotos. E, dessa forma, conseguimos fazer a clonagem de diferentes materiais em litro. A micropropagação pode ser aplicada a qualquer cactácea. O ciclo de produção da muda varia de espécie para espécie. As colunares, cactáceas que crescem de modo mais verticalizado, necessitam de seis meses para chegar ao campo. As globulares, que se desenvolvem de forma mais horizontal, levam cerca de um ano. Como o nosso objetivo é desenvolver produtos, fazer uso desse banco de germoplasma, nós estamos trabalhando com aquilo, com o material que é mais importante para nós, produzir plantas envasadas. E, nesse caso, em especial, a cultura tem sido extremamente importante para os melocactos. Os melocactos são as cactáceas globulares e, na natureza, elas não multiplicam por outra forma, a não ser por semente. Nós conseguimos desenvolver um método in vitro, e, a partir da germinação da semente do melocactos in vitro, conseguimos multiplicar e obter um grande número de brotos. Então, especificamente, para as globulárias, a cultura do tecido é extremamente importante. Além do mais, nossos produtos são diferenciados para as espécies colunares também, que conseguimos obter um número maior de brotos e formar produtos diferenciados dessas cactáceas, que normalmente na natureza tem quatro, cinco, dez metros, podemos obter produtos inovadores a partir de material obtido em laboratório. Na Seasa de Porto Alegre, as maiores elevações de preços foram verificadas no valor das bananas. O quilo da banana caturra foi comercializado a R$ 1,10, com aumento de 22,22%. E o quilo da banana prata foi vendido a R$ 1,50, com elevação de 20%. As maiores baixas foram detectadas no preço do quilo do tomate caquilonga-vida, comercializado a R$ 1,25, com queda de 28,57%. E no preço da unidade de abacaxi caiena, vendida a R$ 2,50, com redução de 16,67%. No próximo bloco, a abertura da colheita do pêssego na região sul do estado. E aproveitando a safra da fruta, na receita da semana, aprenda a fazer uma receita bem original, o pêssego trufado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.